Ai! Opa! A cobertura tá ótima. O bolo inteiro parece ótimo, Benny. Ele é gigante enorme! Com certeza! Mas eu tava pensando se deveria deixar ele mais gigante enorme ainda. Ufa! Dora, o que você acha? Eu acho que tá pronto, Benny. Vamos comer! Espera aí! Só podemos comer depois que a minha Grandma chegar. Ah, não posso esperar, esperar, esperar! Alerta da Mapa! Alerta da Mapa? Listen! O alerta da Mapa é... A ponte da casa da Grandma está bloqueada. A Grandma não pode vir para o dia do bolo. Ah, não. Mas eu quero muito ver a minha Grandma no dia do bolo especial. Eu também! Calma, Benny. Você vai ver a sua Grandma. Eu vou? Vai sim! Se a Grandma não puder vir até o bolo, nós vamos levar o bolo até ela. Look! Estamos quase chegando à casa da minha Grandma! Nada pode parar a gente agora! O bolo! Ai, puxa! De onde vieram todas essas castanhas? Kiko! Dora, nós temos que pegar o bolo de volta. Deixa comigo! Esse pássaro vai fazer o galho quebrar! Show, pássaro! Show! Show, pássaro! Show! Aí! Não me imite! Aí! Não me imite! Pássaro imitador tá imitando tudo o que eu tô fazendo! O pássaro imitador tá imitando tudo o que eu tô fazendo! Dora, socorro! Dora, socorro! Eu já sei! Se batermos as asas assim, ele vai nos imitar e sair voando. Bata as asas comigo! Bate! 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 Ele tá voando! Ele tá voando! Continue batendo! Bate! 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 Funcionou! Você foi ótimo! Obrigada por ajudar! Obrigada! Você salvou o bolo da minha Grandma na hora certa! Abraço, Andrew! Cuidado com o bolo! Agora vamos levar o bolo pra Grandma! E... Saborear! Só nos levando! Cream Milk! Bring it to the Grandma! Bolo oficial! Subindo montanhas! Cruzando lagos! Indo pra casa da Grandma! Não vamos parar! One, two, three, milks! Vamos lá! Três, lei! Três, a! Boa! Boa! Special! Game! Três, lei! Três! Ai, ai! Ah, não! Esse vento tá muito forte! Minha Grandma não gosta de bolo que balança pra lá e pra cá! Você consegue, Benny! Você é mais forte do que qualquer vento! É verdade, Dora! Segura o bolo! Eu vou bloquear o vento! A casa da Grandma! Para o dia do bolo especial! A special day! Você conseguiu, Benny! Well done! Uhul! Conseguimos chegar à casa da Grandma! Vamos lá! Hello! Oh! Benny! Você chegou! Ah! Como é bom ver você! E no dia do bolo especial! Se ao menos tivesse... Um bolo! Com three milks cake! It looks delicious! Vamos comer! Uhul! E você ganha uma fatia também! Hora de saborear o bolo, pessoal! Digam, enjoy your meal! Enjoy your meal! Agora vamos comer! Yes! Muito bom, Benny! Uhul! Muito obrigado, amigos! Thank you, Dora! Por tornar o dia do bolo especial ainda mais especial! Weasel, weasel, woo! Hello! I'm Dora! E eu sou o Bottas! E eu sou o Sr. Banana! Como o senhor está, Sr. Banana? Quero ouvir uma piada! Quero! O que uma banana disse pra outra! Macacos me mordam! Nos ajude, Dora! Helpas! O que houve? Nossos instrumentos! Eles dormiram! Ah, não! Será que foi o raposo quem pegou? Não! É muito pior! Estávamos atrasados pro ensaio, então pegamos um atalho pela floresta musical! Quando, de repente, ouvimos um som alto e assustador... Fez o weasel! E o oasel! E o... Era o som weasel, o oasel, o o! O som do weasel, o oasel, o o! Saímos correndo da floresta, mas deixamos nossos instrumentos pra trás! Sinto falta da minha sanfona! Sinto falta dos meus pratos! Sinto falta do meu trompete! Mas eles se foram pra sempre! Sinto falta do meu trompete! Sinto falta do meu trompete! Tudo bem, vai dar tudo certo! Eu sei que estão com medo do weasel, o o o o o! Sim, estamos! Mas precisamos pegar seus instrumentos de volta! Você vai com a gente até a floresta musical? Vou! Bom, se alguém pode nos ajudar, é você! Muito obrigada, Dora! Você está bem-vindo! Essa floresta musical é muito musical mesmo Esse é o Weasel E o Weasel E o... Está ficando mais alto Isso quer dizer que estamos mais perto dos seus instrumentos, Little Friends Mas como vamos chegar lá em cima? É tão alto e nós somos tão pequenos Olha! Quanto mais vocês dançam no bongo, mais eles sobem Batucar o bongo? É! Precisamos dançar nos bongo para conseguirmos chegar ao topo Dança com a gente! No bongo batucando No bongo batucando No bongo batucando No bongo batucando Dos bongos dançando, dançando Nos leve até o topo Dos bongos dançando, dançando Nos leve até o topo Todo mundo dança, dança, dança Seguindo esse ritmo Dança, dança, dança Nos leve até o topo Uhul! Amazing! Yay! Dream Party! Uhul! O Weasel, Ozzel, Woo! Look! O Weasel, Ozzel, Woo está vindo daquele arbusto É um arbusto de casus E eu acho que já sei o que está causando o som Tem certeza que é uma boa ideia, Dora? Está muito alto Não consigo olhar Não se preocupem O Weasel, Ozzel, Woo é só O Grande Frango Vermelho Grande Frango Vermelho? É um ronco do Grande Frango Vermelho Que está fazendo a custa de casus Fazer um Weasel, Ozzel, Woo, pessoal É uma bela ronco-orquestra Não acredito que estávamos com medo De um frango roncando E olhem o que eu encontrei Nossos instrumentos Viva a Dora! Meu trompete Meus pratos Minha sanfona Obrigado Oi, pessoal O que está fazendo aqui? Estávamos numa aventura Para descobrir o que estava causando um som assustador Um som assustador? Papá! Papá! Descobrimos o Weasel, Ozzel, Woo E não teríamos conseguido sem você Dora! 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 Oi, botas Dora, olha isso Isso é um convite para uma festa Vamos abrir, vamos abrir Adivinha quem está convidado para uma grande festa no Parque de Festas? Quem? Vocês! Quando? Agora! Legal! Podem preparar o seu melhor visual Porque vamos fazer o Rhythm da Floresta Tropical Rhythm da Floresta Tropical? O que é isso? É uma nova dança que todos na Floresta Tropical estão fazendo One Two Three Rhythm Entendi Olha isso One Two Three Puxa, essa dança é mais difícil do que parece Eu te ensino, botas Um passo de cada vez Mas a festa está começando agora Don't worry, botas Pode aprender os passos no caminho Sério? Quando chegarmos lá, botas Você vai ser o melhor dançarino da Floresta Tropical Então o que a gente está esperando? Colete e salva-vidas Para ficarmos seguros Só falta aprender um passo de dança agora Espero conseguir aprender antes da festa Eu acho que você vai aprender Por que não pilota? Ah, é claro! Ai, tem chispamentos à frente Tem chispamentos? Me ajude a pilotar Segure o volante bem firme e virem Vire, vire, vire Ufa Agora a gente só precisa passar por aquelas pedras Não são pedras não, botas São... Crocodilos Hoje não, crocodiles Vire o volante Vire, vire, vire Mas espera São mais crocodilos E peixes famintos Vire, vire, vire Conseguimos chegar ao outro lado Pelotou muito bem Uhul Eu pilotei por todo o rio Zum, zum, zum Oh, botas Você está fazendo o terceiro passo Eu estou? Eu estou! Isso é demais! Na hora certa, botas Agora vamos para a festa Dora, botas Vocês chegaram bem na hora Todos estão fazendo o rhythm da floresta tropical Um Do 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 Vamos, botas Botas? Eu não consigo, Dora Você conhece todos os passos, botas Mas eu não sei como fazer todos eles juntos Você só precisa dar um passo de cada vez One Lace a nuvem Two Imite a chuva Three Vire o volante Eu fiz os três passos juntos Aprendi a dança Eu aprendi a dança Ah, botas Eu sabia que você ia conseguir One Lace a nuvem One Olha a chuva Three E uma nuvem Redão Faça o passinho Bem direitinho Come on, come on You can do it Dance Eia, eia Rhythm Mexa Eia, eia Rhythm Come on Eia, eia Rhythm O rhythm tropical nos faz dançar E você só vai saber se você dançar One Two Three Rhythm Muito obrigado por me ajudar a aprender a dança, Dora You're welcome, botas E não teríamos conseguido sem a sua ajuda One Two Three Rhythm A castanha mágica Hello Estou ajudando a Isa no Jardim Florido dela Mas cadê o botas? Tcharam Você me achou Nunca vão adivinhar o que o Tico achou I found it I found it The magic nut A castanha mágica Castanhos Mágicos Se você segurá-la e desejar algo saboroso Ela se transforma em sua comida favorita Desejo a minha comida favorita Empanadas Eu desejaria a maior banana do mundo Donut Pizza Torrada com abacate, duas gotas de limão e uma pitadinha de sal vulcânico Ah, cada um tem um gosto E a sua comida favorita? Pode desejar isso também Ah, mas só tem uma castanha Só tem uma castanha agora Mas se a gente plantar, vai ter suficiente pra todo mundo Yes, yes, yes Let's plant Yeah, thanks Oh-oh Parece um raposo Raposo, não! É tarde demais Agora vocês nunca vão achar Oh, não! Oh, não! Minha nut! Oh, não! Não, não se preocupe, Tico Nós temos que achar aquela castanha pra podermos plantá-la E aí vai haver castanhas pra todo mundo Cuidado, pessoal Esse parece ser um caminho de desafios difíceis Não parecem desafios tão difíceis pra mim Socorro! O Benny caiu em uma armadilha Vamos tirar você daí Hora de escalar Eu tô indo, amigão Obrigado, Botas Você é muito bom em escalar Você conseguiu, Benny Já posso até sentir o sabor daquela banana gigante Para a castanha mágica Temos que passar por esse desafio do labirinto Isso vai levar uma eternidade Como vamos atravessar isso? Atravessar isso aí? Isso é mole Uau! Ele realmente atravessou Ótimo trabalho, Benny Isso foi incrível Penote, Penote A castanha Legal Mas ela tá no nariz de um crocodilo Não é legal All together, lembra? Vamos trabalhar juntos pra pegar a castanha Ele conseguiu O Tico não consegue ver pra onde ele tá indo E o crocodilo tá querendo muito aquela castanha Agora é a sua vez de ajudar O Tico precisa pular por cima do crocodilo Diga pra ele Jump Jump Funcionou De novo Jump Outra vez Jump Viva o Tico Viva o Tico Magic Nuts Magic Nuts Magic Nuts Magic Nuts Nuts for everyone Castanhas para todo mundo Agora digam o nome da sua comida favorita Empanada Pizza Donut Banana Banana gigante Corrada com abacate Deseje a sua comida favorita agora Delícia Obrigada por nos ajudar a pegar a castanha mágica de volta E por plantar a árvore mágica Deseje a sua comida favorita